Agora eles estão tentando desvirar o avião, é um tupi, toda a equipe de bombeiro a posto da aeronave para uma eventual caso de incêndio. Nossa, olha só, você viu ali cabeça, virou de galho para cima, você estava filmando isso da tireoideira, ai caralho. Tá, tá de frio galera, em São Paulo hein, frio, vento. Agora o avião tombou, eles conseguiram destombar o avião né, um tupizinho do Aeroclube. Ainda não sabemos se teve vítima ou não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém.